Música Como é que é pessoal? Aqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, 2K15, mais um episódio épico, 18º desta série, vamos continuar, vamos continuar com o feedback incrível que esta série está a dizer, amigo, obrigado pelo vosso apoio, vamos para mais um episódio, lembrem-se que no episódio passado, o Seals jogou, lutou lado a lado, com o Regal, como vocês podem ver aqui, nós, os dois, eu e o Regal, lutamos contra Césaro, e foi quem? Foi Césaro, e foi outro, já não lembro-me qual foi, não interessa, mas já ganhamos, foi um combate ativo que o Seals ganhou, depois aquela por fazer ainda outro combate, um contra um, também conta com outro moleque, qualquer que o Seals agora já não se lembra, já foi alguns dias, e também que é porque ganhamos, o que é que isto, o que isso quer dizer com isto, vem de várias vitórias, vem de moralizado, o meu personagem está moralizado, vamos ganhar mais VCs, SP, para subirmos o nosso boneco, e também o nosso nível, com os seguidores, vamos ter aqui um combate entre, Seals e Cody Rhodes, ou R-Threat, já voltei contra o R-Threat, mas nós precisamos de turn-up match, amigos, nós precisamos de fazer turn-up match, como vocês podem ver, os turn-up match, dão mais followers, e os followers aos que dão a nossa maior popularidade, que nos faz subir, e irmos para combates mais especiais, entre aspas, amigos, por isso vamos lutar contra R-Threat, tentar arrancar aqui uma vitória fácil, que não vai ser nada fácil, como me parece, vamos ver o que é que dá, vamos ver o que é que dá, amigos. O Silso tem uma novidade, amigos, muito de vocês pediram a aplicação para vocês nunca perderem, tanto vídeos como livestreams no canal do Silso, vocês tem na descrição, a aplicação importante, vocês tem lá o link, aquilo não tem problemas nenhum, não de estrange, não tem vírus, não tem nada, não tem problemas nenhum, é a confiança, é a minha palavra, amigos, qualquer coisa venham ter comigo no Facebook e falem comigo. tiverem algumas dúvidas saquem aquilo que façam ao longo de vocês é que vai fazer sempre a dizer que quando é que se fosse um vídeo quando é que se está em live e assim é uma das maneiras que vocês podem e devem ter para não perderem vídeos e lá estive épocas do sul se vocês gostarem e se quiserem se agradece quem mora está o sul que a sua nossa nova roupa já estaria no episódio passado e é que está eu mais curtiram vocês deixaram muito comentário dizer que a roupa estava possam ea parece que com beckens está é preto e 3 7 me fui ao essenciais o meu oi 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 está perdido gajos sim tudo isso é tudo e é tudo o filme o meu cara lentes com mais correntes todos malucas desenhadas nas cálceu só com quem já é verdadeira que não e eu quero que está não sei se é um debate complicado é engraçado ganhamos Com vitórias vamos alcançar o topo mais rápido, é isso que o Silvio quer, os grandes combates, os grandes combates que vamos ter pela frente, nesta série awesome de WWE, bora, é isso, dá-lhe uma cabeçada, não, e agora? E aqui é o reverso, isto aqui nunca, esta é das coisas que eu também não percebi, não é o defender, o defender se usasse, já percebi, nem sempre consigo, mas... Deixa maluco, isso, bora, não atacar quando tu a agarrar, depois de fazer os hits, não sei o que é que é que eu te fazer, não é o maluco, bora, não te deixas agarrar, né, deixa, já vai aqui, um suplexinho mesmo para bateres com as costas do chão, vejo, são os homens do suplex, vejo, Sempre, o suplex é aquela situação que os deixa mesmo... Sunshine. Tá, maluco, olha, olha, elas param aqui. Andai cá, andai cá, não fujam lá para fora, maluco. Olha, olha, defendeu, escuro. Então toma lá, a gente te põe de pé. Isso vai deixar um burro. Um grande kick, echoing ao redor da arena. Ai ai, sou de acertes. Ih, esta aqui é bem-me bem nada. Aurora. Não sei o que é suplex, quase não me fez. Tá maluco, estás a ajeitar as luas? Não venhas, não dou-te. Drop kick, nice. Agora já está todo vermelho. Muito bem. Por que é que vem cá para fora? Óra, óra. Tá maluco, o que é isso? E o botão se conecta com o abdômen. E aí está a reversão! Ele tenta chegar ao lado do lariat. Oh my god! Signature! Uh oh! Olha isso! Signature lá fora! Do ring! Oh my god! Ele pediu por isso! Olha isso! Ele está chegando perto do 10! Um bom movimento pelo Sunshy. E ele volta! 8! Será que ele vai se levantar, amiguinhos? Boa pergunta! Vocês não sabem! Oh my god! Winner by way of count outs! Zez! Apliquei a Signature e o Finisher e deixei-o a morrer na praia lá fora! Acabou para ele, Zez! Oh my god! Very, very nice! É a primeira vez que vem assim! Já tentei algumas vezes e por vezes a coisa não caiu bem! Boa vitória! Boa vitória! Tá nice! Tá nice! Tá nice! Mas o que é que nos espera, amigas? Será que temos main event ainda neste episódio? Será, amigas? Não sei! Main event isto é... Tipo... Paper view! Paper view! Tipo isso! 103 capas! Já ultrapassamos o Shen! Como é nada mal! SP já temos 3 mil... Mas não vou fazer! Apegada neste episódio, amigas! Vamos guardar! Fazer mais um combate a dois! E no próximo episódio... Fazemos um upgradezinho da personalidade! 43 mil vc! Isso sim! É uma novidade interessante! Nice match of there! Podemos ir comprar o segundo fim das coisas! Mas isso implicaria depois ter que o aplicar... Eu não sei quem! Não sei o que mais! Ah! Desloadings melhores! Não? Peraí! Ok! Upgrade! Ability! Poxa! Não! Está quieto! O que está a fazer? Não é isto! Skill! Second finishers! Hã? Assim que tu... 2 finishers! Superstar Diva! 2 finishers! 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 3 finishers! 3 finishers! 2 finishers! Um comentário que tiver mais likes, é o que o Silvio vai usar! Como 2 de quinquedo finisher! nada para mim ela esta vida guerreira não sei que ela vai fazer não sei dar comete o rei é quem está na pete da gente é não deixe nem ensinou em outro contexto melhor do rei é que já lutei já ganhei mas o combate em pixels vezes tem sendo mais que a barba um bocado grande não tem mas não curto fazer a barba azul de co-man tem a barba de mel charlotte can see oh my god it's coming it's the big oh files that dia style yeah yeah oh my god tu é paul nice nice amigos sus esta semana fez aniversário fiz anos e amigos obrigado a todos pelas vossas mensagens e apoio no facebook não me esqueço de vocês está o maluco do deve-se dar um o i maior que o ai mais que tu ea eu vou jogar vende cuecas o aleluia 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 e agora logo o meu tá descansar nas cordas e não há bem que ele se ora olá olá falei a fazer cá não tá acho e o ganhinho para senso iniciais o o tenho sempre inverso é como é que eu faço isso eu vou fazendo sempre inverso é isso que eu não saia não conheço não consigo se formar mais uma vez Jesus Christ, vai daqui, meu. Olha, olha, o que é tu que és, meu? Esparvo aqui. Não és, pareces. Não és, pareces. Borbuces, acaba contigo. Ai, ai, isso lhe acerto. Ui, meu Deus, Chiles, abre o olho. Já estou a encher o mouse, não? Não, está bem. Não, não, não de novo. Um esparvo, eu devo ver isso a vocês. Anda cá que eu vou dar aqui uma enjelma, uma enjelma, mesmo assim, na cabeça. Não vou dar com o slime mesmo, vai que ando ali, tá lá. Agora é que é a esvelhada. Será que eu vou levantar, ou não? Ui, se eu fosse. Ui, meu Deus. Ah, Chiles, toma atenção. Eu passei pí, Chiles. Olha, olha. Olha, olha. Oh, meu Deus. Épico. Vamos negar. Ah, eu disse que ia dar o joelhinho, mas nem que é a cabeça. Ei, ei, ei. Mantenha-te longe, não é, maluco? Olha, olha. Oh, meu Deus. Chiles, safa-te desse. Ah, e agora não fez, não fez, não fez, não fez fake. E ele colapsa no chão. Jesus Christ. Que difícil eu pegar daqui. Olha, olha, ele vai me partir o pescoço. Olha daqui, oh, Chorice. Maluco, oh, fácil. Bora. Toma. 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 Ei, se chão contigo. Eu tava rasgado as costas. Estou tomando a destas. Pra lá se curte. Ah, um be. Ah, ah. Ui, o pessoal não tá custa muito, tá a seviar. Toma. Toma. E agora toma. Ah, safou. Uroura. Onde é que tu vinhas? Claro, não fazes-te. Spinebuster. Spinebuster, amigos. Oh, meu Deus. Que épico. Vem cá. Vem cá, com essa barbuça, vou te cortar a barba esvelhada. Cold line. Vem cá. Vem, tem que comer um. Olha, cover, curto. Pega só para o gajo de vantagem. Pega só para a vida. Vem, tem que comer um grande gladiador aqui na WWE. Drum and Reigns. Não tenho feito, amigos. Não interessa. Não tenho certeza se ele sabe onde ele está agora. Ah, anda, levanta-te. Já estás de gatas, meu. Já sabia. Já sabia, meu. Mas tu vais te botar com quem, meu. Vais ver ter que ter a cabeça no chão. Ah, não sabias que era assim. Depois de tentar dar a repetição da Redbox, big moment. One, two, three. Oh, meu Deus. Winner by way of PenFab. Yes. I feel like I want to have on good match left in me. I would be honored if Seals faced me at the next proper view. Really? Ele está contra mim no próximo proper view. Anything for the guy who told me about his business. Are you crazy? You can get heroes injured going up against me. Vou dizer isso, né, Zez? Vou dizer que, tipo, estás maluco, ou quê? Porque não te podes alejar a sério se tu estás contra mim, né? Vou dizer isso, Zez. É para não se alejar, Zez. Eu quero um combate a sério. Agora com o Tom Regal. Oh, my God. Não sei se os filhos vão dizer que não, mas pronto. Acho que nós nunca sabemos, oh, sério, do WhatsApp. Mas, tipo, era o que eu respondi, Zez. Este cara está maluco, meu. Não está a ver o nível físico, desportivo, talento ou WWE, maluco, senso, maluco, que nós estamos. Mas eu já não posso estar. Are you crazy? Are you crazy? Zez, épico. Mais um episódio. Porque vocês gostam. Porque o Seals também adora jogar este WWE. Estou adorando mesmo este modo da carreira. Vão sair mais episódios, como eu tinha dito. À minha também deve haver vídeo no canal. Fiquem atentos. É para cima de magia de futebol. Sporting, Porto. Que jogo. Por isso, não percam. Livestream vai haver domingo, certamente. E em princípio, amigos, de GTA. Mas não digo nada a ninguém. Porque isto, sem vocês, não tinha graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Haha. Tê-tê-tê-tê-tê. Tê-tê.